Pois é, Tatu, tudo começou quando a Polícia Militar acabou sendo acionada logo pela manhã para atender uma situação de roubo na Avenida Portugal, saída para a Maria Helena. Segundo a informação da vítima, dois homens, utilizando um celta preto, os dois estavam armados de faca, acabaram dando voz de roubo a ele e levaram seu aparelho de celular. Enquanto a vítima era atendida pela Polícia Militar, um dos suspeitos se apresentou para a polícia, informando que estava no veículo, porém desistiu de fazer parte do bando de assaltantes e nisso os suspeitos acabaram ameaçando ele, dizendo que iria deixá-lo em um terreno vazio ou em uma mata e iria matá-lo. Diante disso ele fugiu e acabou procurando a Polícia Militar. Um indivíduo de 31 anos acionou a Polícia Militar, afirmando que havia sido roubado por dois indivíduos em um veículo celta preto, os quais saíram com uma arma branca e então roubaram o celular dele. Logo na sequência, enquanto a polícia atendia este caso, uma outra pessoa se apresentou a vocês. Esse também informou que foi vítima de sequestro? Então, esse outro indivíduo de 24 anos, ele foi reconhecido pela primeira vítima como sendo um dos autores do roubo ali. E esse indivíduo então veio afirmar à Polícia Militar que ele havia sido sequestrado por outros indivíduos e que estava sob cárcere ali no veículo e enquanto isso eles realizaram esse roubo desse celular. Além disso, esse indivíduo também informou que esses indivíduos ali haviam ameaçado de morte. Logo na sequência, a Polícia Militar acabou sendo acionada novamente para atender um outro roubo também segundo a vítima praticado por estes mesmos suspeitos. Segundo a informação, um homem de 53 anos, ele estava parado com seu carro nas mediações da Praça da Catedral, aqui em Umarama, quando quatro suspeitos, entre eles uma mulher armados aí de faca e com o Celta Preto acabaram roubando dele o veículo, aparelho de celular, carteira e o seu relógio e logo depois fugiram do local. Aí um indivíduo de 53 anos que afirmou que quatro indivíduos estavam num Celta Preto e roubaram ele, roubaram o palho prata dele, o celular e o relógio e então levaram ele para a estrada Canelinha e soltaram ele lá. Aí ele caminhou e conseguiu pedir ajuda ali posteriormente. De posse das características repassadas, os policiais se depararam com um dos suspeitos na antiga rodoviária. Ele usa a muleta e tentou correr da polícia, mas foi alcançado. O carro roubado foi recuperado no Alvorada e o Celta se envolveu em um acidente sem vítimas e foi apreendido na Presidente Castelo Branco. Diante de todas as informações que foram possíveis coletar, inclusive pelo autor que se apresentou ali para a Polícia Militar, afirmando que estavam sobre sequestro dos indivíduos, contudo posteriormente foi identificado como realmente um dos autores do fato, foram feitas as diligências para buscar ali onde estavam esses veículos, os objetos furtados. Logo depois aí, aspirante, a busca também pelos veículos que acabaram sendo roubados. Eles foram encontrados? Exatamente. Os dois veículos foram encontrados com êxito pelas equipes policiais. Um, o palho, estava no Jardim Alvorada e o Celta Preto estava no posto Manaus. Havia colidido ali com uma caminhonete, segundo os transiúndes ali, quando todos os indivíduos saíram correndo em sentido a rodoviária velha. Os policiais então foram para a rodoviária velha, atrás dos bandidos. Exatamente. Os policiais ali, sem se cansar, seguiram adiante e conseguiram identificar ali mais um indivíduo que foi abordado e foi identificado ali na rodoviária velha e foi levado para a delegacia para fazer toda a documentação.